Ele não ouve, Imperatriz. Estamos por nossa conta. Prepare-se para ser destruído, criatura! Você me enfrentar? Ora, seu inseto insolente! Pai, que tal fazer uma dieta, hein? Viu como é fácil para mim derrotar seus protetores? Eu destruo todos eles! Imperatriz! Eu pensei que nunca fosse dizer isso, Lohga. Mas não há nada que possamos fazer. Monte, fuge! Vejam! 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 África Ocidental. Abril. Cidade de Nova Iorque. Atenas, Grécia. A ameaça imediata. A cidade de Nova Iorque foi evitada. Muito bem, Tempestade. É terrível, professor. É como se a Terra tivesse ficado louca. Acalme-se. Não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ajude onde puder. As desordens cessarão se os X-Men conseguirem. Atenas, Grécia. Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Veja em que me transformei, irmã. Deixe os outros verem como eu lhe retribuo por sua traição ao se opor a mim. Não se desespere. A Fênix sobrevive. Não! Vá embora! Não tema a Imperatriz. Está segura agora. Deixe o meu mundo! Eu lhe ordeno! O Cruzador Estelar de Milandra se aproxima. Eu os teletransportarei até a nave, longe do alcance dos poderes de Ken. Ninguém está a salvo de meus poderes. Eu tenho cristal. A galáxia é minha para destruí-la. O poder o destruiu, Ken. A galáxia não terá o mesmo destino. Você está viva. Sim, meu querido. E quanto ao cristal? Você pode mesmo deter seu poder? Sim. Nós aprendemos.